Fui parar em Londres, fui lá, fiz esse curso, fiquei mais seis meses, vi Sex Pistols nessa distância, tomei uma cuspida, né, Sid Vichos cuspiu em mim, poucas pessoas podem dizer isso. Esse um mês virou seis, então. Virou seis meses, coisas assim, né, eu fiz um curso junto com 30 rapazes, como eu, talvez fosse um dos mais velhos, eles eram todos assistentes de estúdio querendo pegar um, dar um embalo numa carreira assim, pra virar produtor, pra virar engenheiro, né, como eles chamam lá, o técnico. E fiquei amigos, a gente passou um mês junto numa universidade, dentro do alojão a gente mudava, ficava interno dentro da universidade, e era aula de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, folgava só no domingo, sábado inteiro, enfim. Saímos colegas e nos encontramos, depois disso, várias vezes eu ia visitá-los nos seus estúdios, onde eles trabalhavam. Porra, eu vi tudo que era estúdio de gravação. Imagina, você já era curioso novinho lá na tua cidade, você imagina em Londres, né? Imagina. E aí E aí E aí